Fala, molecada! Geração Gamer chegando com mais um episódio do Getúlio Ramos, episódio 123 do goleiro, que já é uma lenda aqui no nosso canal. Nosso maior objetivo no momento é conseguir a vaga à Premier League, a primeira divisão inglesa. Estamos na Championship, o Newcastle é o quinto colocado, arrancamos, mano, chegamos aqui, o time era o décimo sexto, hoje está na quinta posição, porém só os dois primeiros avançam direto para a Premier. O terceiro, o quarto, o quinto e o sexto vão para uma disputa de playoffs, onde somente o campeão leva a terceira e última vaga. Então é nessa pegada que vamos para mais um episódio. 10 jogos faltando aí para o fim dessa Championship, precisamos vencer todo mundo ou pelo menos chegar próximo disso para conseguir direto a vaga aí entre os dois primeiros. Mas vamos no foco, vamos no jogo, já se inscreve, se é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E para geral que está curtindo, amando essa série, seja desde o início da metade ou até agora começando a assistir os vídeos, se inscreve, mano, mas deixa muito like nesse vídeo, o seu like é o combustível para o Getúlio Ramos seguir sua carreira e quem sabe chegar até os 50 anos de idade. Já pensou, mano, que bizarra isso seria e que incrível, mas vamos lá, cara, vamos lá, vamos de pé em pé para buscar esse gol contra o Huddersfield. Já varam uma falta, uma falta perigosíssima aos 20 minutos aí do primeiro tempo. É bola que será que vem direto ou não, ou não, ou não, ela vem direto. O Gera estava bem ligado no lance, fica com ela e manda já para o ataque. O Luizão está gostando de marcar falta, deu mais uma para o Huddersfield. E os caras estão chegando, vão tentar direto, provavelmente ou não. Eu acho que é bola na área, hein. É bola na área, ele mandou fechada direta para o gol. Tentou, surpreendeu, Gera, o goleirão fica. Bola no rebote ainda com o time adversário. O Kina prepara, faz a finta, segue no lance com a vantagem, vantagem que não teve. Outra bola perigosa ali, ele quis bater rápido. E no segundo tempo o Newcastle teve sua primeira chance e a bola foi no cantinho, mas o goleirão deles defendeu. Aí vem, aí vem, batida no canto direito. O goleirão vai espalmar Getúlio. Tem último ataque para o Newcastle. O Gera já se manda também. Vamos pedir essa para o cruzamento. É bola no nosso goleirão. Ele veio para levantar direta para o gol. Incrível. Incrível. Vamos cruzar. A bola foi à direita. Será que o Gera fez por querer, mano? Quase, quase um golaço o primeiro dele na segunda divisão. Bola vai pingando ali. O Gera chega também. Batem para o lado. Acaba o jogo. Que chance, hein? Que chance. Gera de fora do segundo jogo. E o time do Newcastle. O goleou o Swansea City fora de casa por 3 a 0. 38ª rodada de 46. Já foi. Estamos aí na quinta posição ainda. Mantivemos com 64 pontos. Time, tá, mano? Para chegar no Stoke City, a gente precisaria de muitas e muitas vitórias. E o time deles começarem a tropeçar, né? Está difícil. Acho que o negócio vai ser tentar realmente se manter aí no G6. E jogar o playoff. E se a gente continuar nessa pegada, sim. Teremos hoje finalizar, né? Hoje finalizamos aí a primeira fase da Championship. Se ficarmos entre os dois primeiros, já subimos. Se não ficarmos, teremos o playoff. E se não ficar entre os seis, cara, aí já vai embora para casa. Tem mais uma temporada para a gente jogar a segunda divisão. Começando com o pé direito aos dois minutos. O Nick, o Ultimate, cara, é o único jogador que marca, que faz gols aqui no Newcastle. Ele ganhou. Olha só como foi. Jogada de lançamento. Saiu nas costas do marcador, já dominando e soltando uma sapatada no cantinho. Na segunda etapa, o Newcastle recebe mais uma grande chance. Bola para o nosso artilheiro, que explode. Uma paulada na trave. No rebote, o goleirão faz a defesa. Quase, quase o segundo. Mas o segundo demorou só um pouquinho. Na cobrança do escanteio, a bola voltou para o meio. O Newcastle achou o lugar certo nessa jogada. O passe para o Camisa 4. Bola na trave dentro da rede. 3 a 0. Está virando o passeio para o Newcastle. Nick, o Ultimate. É ele de novo. Deve estar brigando pela artilharia. Depois vamos conferir essa parada. Ele perdeu na primeira, recuperou na segunda. Tabelou com o cara que fez o segundo gol. E devolveu para ele. Moral no Newcastle. Fim de papo. Jera termina a partida com a braçadeira de capitão. E o time goleando. O time do Preston, North End. Poupados contra o Luton. Tal, perdemos por 4 a 2 na quadragésima rodada. O Newcastle tinha subido para quarto. Agora voltou a ser o quinto colocado. E a 12 pontos do segundo. E eu digo a vocês que estamos preparados e acelerados para enfrentar o time do Derby County. Aí está o Jera jogando com um uniforme bizarro de goleiro. Mas é o uniforme que tem, né, mano? A gente tem que experimentar todos. Bola rolando para cima deles. Estamos no San James Park. Aí tem bola levantada. Na cabeçada para o centro, avante deles. O Jera estava muito esperto no lance. Já saltamos logo que o cara cabeceou. Não sei se daria para pegar se ela fosse no gol. Mas a gente fez nossa parte. Tem bola. Tem bola. Atirada. Voltou com os caras. Tentou na área. Acabou. O Juizão está dando o pênalti. Está marcando o pênalti. O segundo pênalti que ele marca, mano. Que os Juízes marcam em nossos jogos aí na segunda divisão. O Jera reclamando também. Os jogadores da defesa. Vamos olhar aí no lance se foi simulação ou... Ai, caramba. Acho que não era para tanto, hein? Acho que não era para ter sido pênalti. Teve até um contato ali, mas bem de leve. O cara fez um drama doido. Vamos para cima do Laurence. Vai que é tua Getúlio. Vai que é tua Getúlio. Não! Não, cara. Foi gol. A gente voou na bola. Tocamos nela. Mas foi gol. O cara bateu muito bem. Só pode. Normalmente, sempre que adivinhamos o canto na habilidade que temos, a gente defende. É um sinal que a idade vai chegando para o Jera. É, foi uma paulada, né, velho? Foi uma pancada do Laurence. Meu derby quer ampliar. Quer fazer o segundo. E faz. No momento em que começa a chover forte aqui no San James Park. Eles tiveram a bola e ampliaram ali com muita facilidade. Bola nas costas do nosso lateral. O Laurence cruzou. E aí me matou, né, cara? Eu estava lá posicionado para o meio. Tinha que ter marcado a trave. Talvez ali fechando. E a gente poderia ter defendido. Vai cruzar essa bola. É o que ele faz. Na dividida. Getúlio chega ali socando ela. Sobra ainda do derby. É pressão. Os caras querem. Goleado. Os caras querem. Saldo para brigar. Não sei se é para subir ou se não é para cair para a terceira divisão. Roberts. Ainda a jogada dos caras. Vão tentando. Vão tocando para lá, para cá. A gente só olha. O time não está reagindo hoje. Tem o domínio. Tem o giro. Achou espaço. Bola desviada. O Gera defende em dois tempos. Situação apertou em 41ª rodada. Com essa derrota aí em casa. Mantivemos a 5ª posição. Mas o 7º colocado que pode nos tirar dessa vaga está chegando. Só 4 pontos a diferença. E no jogo de agora, o Gera foi no banco e o time empatou com o Queen's Park Rangers. Ainda estamos na 5ª posição e seguimos 4 pontos do 7º. San James Park novamente para enfrentar o Barclays. É um time aí com futebol de overall em questão. Não tão bom. Mas acredito que a gente jogando em casa sempre vamos ser pressionados pelos adversários. Tem batida ali. Fraca. Fraca no meio. E olha como está chovendo. O Gera deu um pulo. Já sujou sua roupa toda. Inversão ali. Deu boa no Mike. Cruzamento. Cabeçada na gaveta. Aos 72 minutos. Eles abrem o placar com camisa 9. E saca só como foi o lance. Inversão de bola ali. Pegou a ponta deles completamente livre. Olhou, cruzou. Na gaveta. Indefensável. Vai acabar o jogo. Vamos ver de perto essa última jogada. Não tem acréscimo. Se jogar para o meio vai terminar. Então vai para frente, cara. Vai para frente. O Gera passou. Pediu. Bateu de primeiro. Oi, mano. Era escanteio. Tocou no nosso jogador ali. E não foi. Fim de papo. Empate. Seria bom nas circunstâncias. Foi o jogo. Mas acabamos perdendo. Ao menos na 44ª rodada. Vencemos o Rotterdam United por 1 a 0. E o time soma 71 pontos. Abre 6 da 7ª posição. Estamos praticamente conseguindo aí, mano. O playoff. Mas seria bom ficar nas primeiras posições. Que provavelmente pode ter algum benefício. Gera é de fora também da 45ª, onde perdemos em casa para o Sheffield Wednesday. Então vamos para a última rodada para tentar buscar aí pelo menos a 4ª posição. Ou manter a 5ª e não ser ultrapassado pelo Leeds. Birmingham. City é o nosso adversário. O Birmingham vem atacando. Tocando de pé em pé. O Namá vai bater. Preparou, olhou, não chutou. Preferiu rolar essa aí. Pediu na área. Gera faz a defesa. Eles descem. Eles chegam na linha de fundo. Vem trazendo para o meio. O Namá está sozinho. Defendeu Getúlio. O Gera espalma. Grande defesa. Olha de novo. Olha de novo. Quase embaixo das pernas. Meu Deus. Seria um frangaço. Se liga como foi, hein? Chutaram ali para o Gera defender. Ele deixou passar para pegar com a mão, mano, por trás do corpo. Quase, quase essa bola entra. E aí de frente para o crime. Ele chuta. O nosso zagueiro salva. O Namá. Tocou aí para o Bela. Ele vem dominando. Ele vem achando espaço. Que corte seco na marcação. Deu no meio. Vem a batida. Travou. Voltou de novo. Bate de novo. Na terceira não dá, né, velho? A gente estava no lance nos dois primeiros chutes. Mas eles desviaram na nossa marcação. E o terceiro foi lá no cantinho. É gol do Birmigan. 1 a 0. A gente vai começar aí o playoff mal, hein? Mal para caramba. Não Gera. Gera também. Mas o time em si lá no ataque não está funcionando. Tem mais tentativa. O jogo não acabou. Aí vem no meio. Vai chutar. Tenta o giro. Não chuta. Abre jogada para o Soma. Ainda com o Birmigan. Eles vão pressionando. Eles vão tocando. Já voltaram a jogada. Estão gastando tempo. Sabem da importância do 1 a 0. Bola levantada direta para o gol. O Gera pegou. E quase entra com o bolo e tudo. Tá aí, mano. Fim de papo. Os jogadores agradecem o apoio da torcida. Tá aí o Gera na sua tela. Cumprimentando os jogadores do Birmigan City. Estamos agora encaminhando nossa passagem para a fase de playoffs aqui na Championship. Só conferindo os classificados. Stoke City e Blackburn conseguiram aí a vaga para a primeira divisão. E olha só. O Stoke conseguiu passar o Black que estava disparado na frente na última rodada e levaram o título. O Everton, o terceiro, na teoria, o melhor do playoff. A gente ficou na sexta posição. Leeds nos passou. E vamos ser aí, na teoria, o pior. Se tiver alguma vantagem aí, mano. A gente tá perdido. Não deu bom pra gente. Não tem também nenhum jogador no nosso elenco aí no time da temporada. Seleção Mundial anunciada. Será que o Gera ainda tem gás pra estar nessa seleção? A expectativa é grande. Bora ver. Tá lá, mano. É o goleiro da seleção do mundo. O melhor goleiro, então, do mundo. Mais uma vez aí, mesmo jogando uma segunda divisão. E olhando no calendário, oi. Olha quem a gente vai pegar nas semifinais. O melhor, na teoria do playoff, o Everton, que ficou na terceira posição. São dois jogos, não, meu modo de ver, não tem vantagem, então. É um jogo lá, outro jogo cá. E no próximo episódio a gente define tudo isso. Temos que ser campeões desse playoff pra conseguir a última vaga pra Premier League. Tamo junto sempre e até a próxima.